Dia 8 de março é uma data comemorativa, histórica até, em que se dedica às mulheres do mundo. E quero dizer que aqui no Brasil as mulheres estão precisando de oração, de justiça e de respeito. Porque sabe-se que temos muito a comemorar, mas infelizmente temos muitos a ficar tristes e a chorar por esse grande número de mortes às mulheres, de violência às mulheres. Mas também não podemos registrar essa data apenas com fatos negativos. E dizer que as mulheres é um ser feito por Deus, todas, sem exceção, guerreiras, fortes, magníficas, por ser mãe, por ser esposa, por ser participativa em todas as profissões, das mais simples às mais árduas e também aquelas que precisam ser buscadas, como as catadoras de lixo, como as mulheres que horas e horas varrem ruas. Há mulheres que não têm aonde trabalhar, com muitos filhos, vivem pedintes pelas ruas, mas são mulheres. Então pedimos a Deus para que tenham dias e mundo melhor para esse ser humano. E dizer que Deus possa proteger realmente a nossa João Pessoa, a nossa Paraíba, que são mulheres sertanejas, que têm um certo diferencial do nosso país. E que feliz dia das mulheres, com todas as suas consequências, com todas as suas vítimas, com todas as suas propostas de excelência, mas que são simplesmente mulheres. Você que é mulher de cor ou sem cor, mulher que é forte, que é frágil, mulher que chora, mulher que ri, mas é simplesmente mulher. Parabéns a todas nós. Parabéns a todas nós.